Os pontos de alagamentos por conta das chuvas de mais de 60 milímetros em menos de uma hora foram vários na área urbana de Pato Branco na tarde de quarta-feira. Estas imagens foram enviadas pela Adriane, na rua Fernando Ferrari, um dos pontos tradicionais de alagamento na cidade da Baixada Industrial. A rua em frente à loja ficou assim. Na manhã desta quinta-feira, voltamos ao local para conversar com os proprietários. O João Carlos Catani explicou que foi preciso muito trabalho para subir mercadorias da loja e depois que a água abaixou limpar tudo novamente. Novamente a nossa enchente chegou e a água parece que ela não é de cima para baixo, ela é de baixo para cima, que aqui nas bocas de lobo elas sobem, elas começam a subir e vão subindo, vão subindo aqui e vai enchendo. Brota da boca de lobo a água. É, brota da boca de lobo. Lá dentro da minha loja deu 10 centímetros acima do piso. 10 centímetros. Quer dizer que inundou tudo lá dentro. Inundou tudo. Nós ficamos até as 7 da noite só lavando lá dentro. É muita chuva realmente na tarde desta quarta-feira por aqui, né? Bastante chuva. Chuva demais. Chuva para, que nem dizia o falecido do meu pai, chuva para cachorro beber água em pé. A lagoa de contenção do bairro Bonato parece ter ajudado, mas não é possível dimensionar enquanto. O fato é que foi muita chuva concentrada em pouco tempo. A água parece que brotava dos bueiros, como se estivesse fervendo, conta João Carlos. As bocas de lobo elas vão subindo. Vão subindo conforme vem a chuva, ela vai subindo, ela vem de baixo para cima. Parece que ele queria que você olhasse numa panela fervendo. E foi bem rápido, né? Subiu por cerca de 30 minutos, do mesmo jeito que veio e foi embora também. Sim. Em poucos minutos foi embora. O meu filho controlou, deu 7 minutos de chuva forte e já lagou tudo.